Não adianta tentar procurar um motivo para algo acontecer. Na realidade, é uma combinação de fatores que leva a uma infinidade de possibilidades. A noite chega e o sono vem, mas quero fazer tantas coisas, o dia podia aumentar um pouco. No meu armário existe um mundo mágico, onde vive uma princesa presa num castelo, guardado por um dragão. Eu a salvo várias vezes. Mais uma vez eu consegui explodir por dentro. Estou protegido, agora vou varrer os estilhaços. Vida adulta é isso mesmo. Para mim, a ausência de sentimentos é uma das facetas da miséria. Expor algo íntimo é adentrar numa nudez mais profunda do que tirar a roupa simplesmente. Leio para não ter cultura, mas para me tornar um ser humano melhor. Pessoal, posso dar uma dica para vocês? Os espelhos nas academias servem para mostrar se vocês estão fazendo os exercícios corretamente. E não para se auto-comerem o tempo todo. Quando sempre vou à livraria, me sinto ignorante. Tanta coisa produzida e eu nem tinha me dado conta. O mundo é tão veloz e eu sou tão lento. Até que enfim que eu descobri minha utilidade. Há pessoas que adoram crescer com os erros dos outros. Portanto, eu proporciono para elas muito prazer. Tempesteio de novo. Outro dia, encontrei um livro de crônicas de um jovem escritor. Custava 40 reais e como sempre, não tinha dinheiro. Admiro jovens que escrevem bem e admito um pouco de inveja. Não terei mais vergonha de sentir inveja. É tão natural esse sentimento? Porque tudo é motivo de neurose. O ordinário faz parte da vida. Bem, fico por aqui. Estou vazio para descansar.